Oi pessoal do canal Amigos da Tecnologia, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que todos estejam bem. Eu sou Thalita e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou trazer um aplicativo exclusivo do canal, tá bom? É um aplicativo que nunca, pelo que eu vi, nunca ninguém mostrou ele em canal nenhum. É um aplicativo bom, voltado para pessoas evangélicas, tá bom? Pessoas que creem em Deus, entendeu? É um aplicativo maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão amar o aplicativo. Eu vou mostrar, eu vou procurar ele, eu não vou entrar dentro, porque senão não vai mostrar o nome dele para vocês. Então eu vou procurar ele, né, para mostrar para vocês. Deixa eu só mostrar a minha tela aqui. Vamos lá, eu vou sair daqui do gravador de tela. E, mas antes de ir para o vídeo, peço que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem, comente, tá bom? Ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe sugestões de vídeo para a gente que está trazendo para vocês. E também na descrição vai estar o link do nosso canal parceiro e do nosso sala de recepção, do nosso grupo para auxiliar você. É o grupo Amigos da Tecnologia. Então entre lá, venha fazer parte da família Amigos da Tecnologia. Lá você poderá deixar suas sugestões, suas perguntas, sugestões de vídeo. Enfim, quem sabe você também pode estar fazendo vídeo aqui para o canal. Então vamos lá para o vídeo. Eu vou procurar o aplicativo aqui. GodQuestions é o nome do aplicativo. GodQuestions. GodQuestions. Eu vou tentar deixar ele na descrição. É... Um Bismarck, né, no caso. Vamos usar dois toques nele e vamos varrer da esquerda para a direita. Ele está carregando, tá bom, galera? Vamos esperar ele carregar. Ele carrega assim mesmo. Vamos esperar ele carregar aqui. Se ele demorar muito, eu entro e saio nele de novo. Não tem problema. Ele... Ele... É... Carregar... Ele é tipo assim... Ele é coisas da internet, tá? Então ele precisa... Tá... É... Né? Deixa eu sair e voltar nele. Bota o Apple Launcher. Lista de aplicativos. Bota o Apple Launcher. Bota a Questions. Bota a Questions. Carrega, meu filho. Ele está carregando. Vou dar um tempinho para ele carregar. É um aplicativo bem fácil de mexer. Bem legalzinho. E bem prático. Só que ele está demorando muito para carregar. Vamos sair dele. Bota o Apple Launcher. O que é que tem aí? Bota a Questions? Bota a Questions? Gente, eu não estou entendendo porque ele está dando esse zéu. Ele está dando uns probleminhas aqui, galera. É... Eu vou fazer outro vídeo aqui. Tá bom? O nome dele é Guagó Questions. Vou ver o que está acontecendo aqui. Não sei se é minha internet. Mas enfim. Então, vamos lá, pessoal. Vou entrar aqui de novo. Foi um erro de internet meu. Got a Questions. Tens Perguntas é o primeiro ícone. Aí tem Pesquisar Perguntas. Esses botões que eu passei é porque eu não falo nada. Faça uma pergunta. Faça uma pergunta, que é para você fazer uma pergunta. No Ipitania. Eu acho que é a cidade deles. Não sei. Aí tem aqui para apoiar a Questions.org. Aí tem Tópicos. Aí tem as boas novas. Perguntas importantes. Você pode fazer uma pergunta lá e faça uma pergunta, tá? Mas aqui você pode pesquisar Tópicos, tipo Boas Novas. Perguntas Frequentes. Perguntas sobre Deus. Eu vou aqui em Perguntas Frequentes. Não. Perguntas importantes. Perguntas importantes. Perguntas. É a Bíblia verdadeiramente a palavra de Deus? É a Bíblia verdadeiramente a palavra de Deus. É lógico, né? Mas... O que é o cristianismo em que os cristãos acreditam? Entendeu? O que é o cristianismo em que os cristãos acreditam? É aqui, ó. Vamos pegar essa aqui, ó. Perguntas importantes. É a Bíblia verdadeiramente. Pronto. Ele carregou. Vamos varrer. Perguntas importantes. Visualização da Netflix. Botões aqui, né? É a Bíblia verdadeiramente a palavra de Deus? Cabeçalho 3. Nossa resposta a esta pergunta não irá apenas determinar como vemos a Bíblia e sua importância para nossas vidas, mas também, ao final, provocarem em nós um impacto eterno. Se a Bíblia é de fato a palavra de Deus, devemos então estimá-la, estudá-la, obedecer-lhe e nela confiar. Se a Bíblia é a palavra de Deus, dispensá-la, então, é dispensar o próprio Deus. O fato de que Deus nos deu a Bíblia é evidência e exemplo de seu amor por nós. O termo revelação significa simplesmente que Deus comunicou à humanidade como ele é e como nós podemos ter um correto relacionamento com ele. São coisas que não poderíamos saber se Deus, na Bíblia, não as tivesse revelado divinamente a nós. Embora a revelação de Deus sobre si mesmo tenha sido dada progressivamente, ao longo de aproximadamente 1.500 anos, ela sempre contene tudo que o homem precisava saber sobre Deus para com ele ter um bom relacionamento. Se a Bíblia é realmente a palavra de Deus, é, portanto, a autoridade. Vendo, é que tem tudo, sabe? A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é, como podemos saber que a Bíblia é a palavra de Deus e não simplesmente um bom livro? O que é único sobre a Bíblia que a separa de todos os outros livros religiosos já escritos? Existe alguma evidência de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Estes são os tipos de perguntas que merecem análise se formos seriamente examinar a afirmação bíblica de que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus, divinamente inspirada e totalmente suficiente para todas as questões de fé e prática. Não pode haver dúvida sobre o fato de que a própria Bíblia afirma ser a verdadeira palavra de Deus. Tal pode ser claramente observado em versículos como 2 Timóteo 3, 15 e 17, que diz, 3. Desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. A fim de responder a estas perguntas, devemos observar tanto as evidências internas quanto as evidências externas de que a Bíblia é mesmo a outra evidência interna que indica que a Bíblia é a palavra de Deus é observada nas profecias detalhadas contidas em suas páginas. A Bíblia contém centenas de detalhadas profecias relacionadas ao futuro de nações individuais, incluindo Israel, ao futuro de certas cidades, ao futuro da humanidade e à vinda de um que seriam Messias, o Salvador, não só de Israel, mas de todos que nele crescem, ao contrário de profecias encontradas. Uma terceira evidência interna, além das evidências, outra evidências, uma outra... Pronto, gente, eu não deixei ler tudo porque ia demorar, né, mas aqui tu responde todas as suas perguntas, tem várias aqui. Tem várias aqui, deixa eu ver lá no último item o que que tem. Tem várias aqui, tá bom? E basicamente é isso, é o aplicativo, tem perguntas sobre igreja, perguntas sobre não sei o que, você pode tirar todas as suas dúvidas aqui da Bíblia, eles são um canal muito bom, é um aplicativo muito bom e o canal deles são excelentes, tá bom? Esse aplicativo é exclusivamente aqui do canal, espero muito que vocês tenham gostado, um beijo pessoal e até o próximo vídeo.